Os pilotos da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel, o finlandês Kimi Raikkonen e o espanhol Mark Hennes, aceitaram nesta quarta-feira o desafio das embaixadinhas proposto pelo jogador brasileiro Kaká. No ritmo de samba, os esportistas jogaram altinha durante vários minutos em um evento organizado pelo banco espanhol Santander, junto com a escuderia italiana Ferrari, no circuito de Interlagos, onde se celebra o Grand Prix do Brasil, a penúltima prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Kaká, Vettel, Raikkonen e Jenny também competiram no Autorama e o vencedor foi o piloto alemão, que atualmente está em quarto lugar na Fórmula 1. Kaká mostrou seu lado jornalista durante o encontro e entrevistou os pilotos da escuderia italiana, que consideraram que as coisas se ajustaram para a Ferrari na segunda metade do campeonato. Sobre a corrida do final de semana, Vettel afirmou que lutará ao máximo para subir ao pódio, questionado ainda por Kaká, Vettel confessou que utiliza como amuleto uma moeda que guarda na meia-soquete antes das corridas e que sempre procura um momento de paz antes de ir para a pista, embora admitiu que nem sempre seja possível. Obrigado.